Mais ao vivo aí, ó Bom, Delírio Checlados e Liliane Falando de amor pra você Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Um clima entre você e eu E seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já tomei desse seu culpado Roubar um beijo seu Quero ser coordenador No lugar da aliança, os aras eu venho Com seu nome gravador Quero ser coordenador Sucesso aí, ó Pegar do seu lado O livro é muito bem E essa é pra mexer com seu coração Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já tomei desse seu culpado Roubar um beijo seu Quero ser coordenador No lugar da aliança, os aras eu venho Com seu nome gravador Quero ser coordenador Direita pia Eu juro te amar Morrer do seu lado